Comores, em Matsumuda, a segunda maior cidade do país, a vida regressa à normalidade após dias sem água e eletricidade devido a recontros entre rebeldes e forças governamentais. Em Nigéria, a MedSav é uma operação de combate aos medicamentos falsificados na África Ocidental, ligando hospitais multinacionais e produtores locais de medicamentos. A Kenia é ex-ministro dos esportes à Sanuário, acusado de abusar da sua posição de desviar dinheiros destinados aos atletas que competiram nas Olimpíadas do Rio em 2016. A Kenia artista Maurice Nizguma quer que as suas celebre os mini-autocarros coloridos que existem na capital, Nairobi. No Gana está a ganhar influência no mundo da moda internacional, com ganenses a ocuparem bons lugares na indústria e obterem apoio de celebridades. Música Música